Música Confira o resultado das votações da 33ª Sessão Ordinária realizada no dia 5 de setembro na Câmara Municipal de São José do Rio Preto. Em segundo turno, foi aprovado o projeto de lei do vereador Celso Peixão. A matéria institui no ensino fundamental a Semana da Educação Mediática. O objetivo é desenvolver o pensamento crítico dos estudantes, ajudando-os a combater fake news. Também em segundo turno, os vereadores deram parecer positivo a dois projetos de lei da Prefeitura. O primeiro desafeta imóvel no Parque São Miguel para integrá-lo ao sistema viário do município. O segundo desafeta terreno no Jardim Herculano e autoriza a venda da área. Em primeira discussão, foi aprovado o projeto de Júlio Donizete. A medida regulamenta no município um dispositivo do Código Civil que prevê a reversão de imóveis urbanos abandonados ao poder público. A intenção é que esses imóveis possam ser usados para habitação de interesse social, entre outras destinações. Em primeiro turno, também foi aprovada a proposta de Pedro Roberto. A matéria estabelece diretrizes para a implementação e revisão do Plano Diretor de Tecnologia da Cidade Inteligente. De autoria do presidente da Câmara, Paulo Paulera, foi acatado na legalidade projeto que inclui Aquishow Brasil no calendário oficial do município. Ainda de Paulera foi apreciada em plenário a proposta que declara de utilidade pública o Instituto Soar. A matéria foi aprovada em regime de urgência especial, ou seja, tanto em primeiro quanto em segundo turno. Em urgência, também foi aprovada a proposta de Jean Dornelas, que institui o Dia Municipal dos Adeptos à Prática de Campismo e Caravanismo. A matéria trata ainda da permissão de uso de áreas públicas não cobertas para o encontro de adeptos aos veículos recreativos, como trailers e motorhomes. Os parlamentares rejeitaram o veto total do Executivo a projeto de lei de autoria de Bruno Marinho. A medida trata da criação e regulamentação da Patrulha Escolar Municipal a ser realizada pela Guarda Municipal de Rio Preto. Todas as informações sobre as propostas que tramitam na Câmara você encontra no site do Legislativo. Basta acessar riopreto.sp.leg.br.